Viver sem você Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é tudo pra mim És meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Grupo a voz A voz Viver sem você Não tem sentido Viver sem você Não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer, sem você, se você é a minha vida Você é tudo pra mim, és meu viver, mesmo longe de você Ainda te amo 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 E é você pra dizer o que diz por aí, pra julgar o que eu sinto do fundo do meu coração É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro seu sentimento E aí Diz que não presto a todo momento Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te ama e que te adora e que te quer E às vezes E às vezes chora Se desespera e só Você não vê O grande amor que eu sinto por você Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe de mim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí Diz que não presto a todo momento Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E às vezes chora Se desespera e só Você não vê O grande amor que eu sinto por você O grande amor que eu sinto por você Por você Não consigo viver sem ter meu amor Talvez existe samba Na minha vida E assim o toque desse teu amor Não tive saída Amar Amar, 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 sempre vou te amar Só tem meu amor Só tem meu amor E supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Não consigo viver sem ter meu amor Não existe samba Na minha vida Se o toque desse Tendo amor Não tive saída Amar, 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 sempre vou te amar Só tem meu amor E supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Grupo Arroja Grupo Arroja De asas novas Dentro da pele de um leão Se esconde um coração Que sobretudo é humano Mesmo que pareça Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você confia E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brinco Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu pareça estar bem Não vou mentir pra ninguém Que estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais alento Amada minha Você confia E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brinco Vai me esquecendo Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Grupo arrocha De asas mó Só pra você Mágoa ficou Do último amor Sangrando está O meu coração Mas como apagar Essa paixão Eu já encontrei Uma saída Pra acabar Com minha solidão Com minha solidão Eu já decidi Eu vou fazer Leilão Vou leiluar Meu coração Quem for arrematar Vem correndo E me abraçar De brinde ainda vai ganhar A minha paixão Que nele está guardada Você não vai se arrepender Se comigo ficar Dois coloridas de amor Eu e você vamos passar Vai ser um tal de ai 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 Ui 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 Chega mais Tome amor Tome amor Tome amor Quem comprar Meu coração Viverá Num sonho de amor Vai ser um tal de ai 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 Ui 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 Chega mais Tome amor Tome amor Tome amor Quem comprar Meu coração Viverá Num sonho de amor A rocha A rocha A rocha A rocha Vou leiluar Meu coração Quem for arrematar Vem correndo E me abraçar De brinde ainda vai ganhar A minha paixão Que nele está guardada Você não vai se arrepender Se comigo ficar Noites coloridas de amor Eu e você vamos passar Vai ser um tal de ai 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 Ui ui Chega mais Tome amor Tome amor Tome amor Quem comprar Meu coração Viverá Num sonho de amor Vai ser um tal de ai 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 Ui 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 Chega mais Tome amor Tome amor Quem comprar Meu coração Viverá Num sonho de amor De amor Quando o telefone tocou Eu esperei que fosse você Me iludir Me perdi Perguntei Perguntei O vizinho Pelas horas Ele estava Perdido No tempo Eu não sei Como eu fui Me enganar Tanto assim Com você Eu não entendo Por que você faz isso comigo Se te amar é um castigo Eu sei que vou morrer de amor Só me procura Pra me levar pra sua cama Jura, finge e diz que ama Quando você me chama eu vou Ah, como eu te amo Quando o telefone tocou Eu esperei que fosse você Me perdi Me perdi Me iludir Me ferir Quando atendi Perguntei Ao vizinho Pelas horas Ele estava Perdido No tempo Eu não sei Como eu fui Me enganar Tanto assim Com você Eu não entendo Por que você faz isso comigo Se te amar é um castigo Eu sei que vou morrer de amor Só me procura Pra me levar pra sua cama Jura, finge e diz que ama Quando você me chama eu vou Eu não entendo Por que você faz isso comigo Se te amar é um castigo Eu sei que vou morrer de amor Eu sei que vou morrer de amor Só me procura Pra me levar pra sua cama Jura, finge e diz que ama Quando você me chama eu vou Eu vou Eu vou Só você sabe fazer Só você sabe fazer E soma assim Que eu preciso Que eu preciso descobrir Melhor assim Melhor assim Melhor pra você Melhor pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã Talvez Talvez Só mais uma vez O amor O amor que a gente fez Vem 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 Quando você ama a gente finge que não vê Você E amanhã Quem sabe Quem sabe a gente Quem sabe a gente E outra vez Quem sabe a gente O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Quando o tempo o coração Leva pra saber Que um sinônimo de amar É sofrer O aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar E o sentido da vida Encontrar Que pode dizer Muita felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a ação Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor O amor é feito de paixões e quando perde a ação Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor Quem revelará um mistério que tem a fé E quantos segredos E quantos segredos E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza Como é triste a tristeza me indicando um sorriso Um cego Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando baixar a saída Tu queres esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Lembrando nossa história A metade de mim Poder estar A roça A roça A roça É a paixão Vou deixar Eu pelo menos falar de nós Por um minuto ou grito a voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Que quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando baixar Tentando baixar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Lembrando nossa história Lembrando nossa história Que não se fosse fácil apagar E a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Uh, deixa Uh, deixa Simbora Vem morena que eu vou te ensinar A nova dança que aqui chegou É sucesso em Acupe, Santo Amaro, em Candeia, São Francisco e Salvador Jogue Jogue o corpo pra lá Jogue o corpo pra lá e pra cá E vai descendo, vai descendo devagar É pra dançar a carradinha Arrochando gostosinho Sem ter hora de parar E aperte gostoso E aperte gostoso, morena E não se arranha Arrocha, 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 arrocha E vai descendo na encaixadinha Na encaixadinha Vai na encaixadinha Na encaixadinha Só na encaixadinha Na encaixadinha Vai na encaixadinha Na encaixadinha Arrocha, arrocha, arrocha Vem morena que eu vou te ensinar A nova dança que aqui chegou É sucesso em Acupe, Santo Amaro, em Candeia, São Francisco e Salvador Jogue o corpo pra lá e pra cá E vai descendo, vai descendo devagar É pra dançar a carradinha Arrochando gostosinho Sem ter hora de parar Vem! E aperte gostoso, morena E não se arranha Arrocha, arrocha, arrocha E vai descendo na encaixadinha Na encaixadinha Vai na encaixadinha Na encaixadinha Só na encaixadinha Na encaixadinha Vai na encaixadinha Na encaixadinha Fui! Xumeca, mamãe, o grupo a morte Ao vivo Te chamei pra dançar e você não quis Peguei o aluno da dama e comecei a rochar Foi aquele amasso, aquele chamego gostoso Mudei logo de dança e comecei a bailar Ela só me pedia com jeitinho bem gozo Queria aquela dança que fez ela levantar Arracha, arracha, xamega bem gostoso Nesse passo menina tô ficando louco Arracha, arracha, xamega gostosinho Nesse passo menina vem dançar com o Nelsinho Arracha, arracha, xamega bem gostoso Nesse passo menina tô ficando louco Arracha, arracha, xamega gostosinho Nesse passo menina vem dançar com o Balitinho Te chamei pra dançar e você não quis Peguei o aluno da dama e comecei a rochar Foi aquele amasso, aquele chamego gostoso Mudei logo de dança e comecei a bailar Ela só me pedia com jeitinho bem gozo Queria aquela dança que fez ela levantar Arracha, arracha, xamega bem gostoso Nesse passo menina tô ficando louco Arracha, arracha, xamega gostosinho Nesse passo menina vem dançar com o Nelsinho Arracha, arracha, xamega bem gostoso Nesse passo menina tô ficando louco Arracha, arracha, xamega gostosinho Nesse passo menina vem dançar com o Nelsinho Música Música Eu só me trago outra garrafa De cerveja vou ficar sozinho nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já vintei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e ter algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez pela minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E esta música é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Dos bares da cidade Garçom, me trago outra garrafa De cerveja, vou ficar sozinha Nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já vintei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez Garçom, ela saiu de vez Da minha vida e agora eu busco Uma saída Minha história de amor Acabe em solidão Minha sonça fica muito chato e ter algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez pela minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E esta música é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Como eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade As vezes em silêncio A emoção me fala No brilho de um reflexo maravilhoso De sonho e de calma No raio da alegria Iluminando a vida Tua presença mágica, suave Uma noite linda Teu corpo e meu corpo Todo entrelaçado Um beijo na boca Um abraço apertado Os nossos desejos se misturam Numa corrente de energia pura Eu te vejo a sua roupa Te vejo sorrir A gente faz de tudo O que o corpo pediu E beça-me E beça-me Me mira pelo avanço Vem devora-me E beça-me Se dá toda pra mim Que eu pertenço a você Abraça-me E beça-me Te amo e teu prazer Me mata de prazer Descansa no meu peito Invade a madrugada Abre seu coração Se solta, se libera Não me esconda nada Porque as minhas noites Sem você de um lado São feitas de abandono Até de solidão Você que me ilumina E provoca os sonhos No meu coração Eu te vejo a sua roupa Te vejo sorrir A gente faz de tudo O que o corpo pediu E beça-me E beça-me Me mira pelo avanço Vem devora-me E beça-me Se dá toda pra mim Que eu pertenço a você Abraça-me E beça-me Te amo e teu prazer Me mata de prazer Eu te vejo a sua roupa Eu te vejo a sua roupa Te vejo sorrir A gente faz de tudo O que o corpo pediu E beça-me Me mira pelo avanço Vem devora-me E beça-me Se dá toda pra mim Que eu pertenço a você Abraça-me Te amo e teu prazer Me mata de prazer De prazer Arroz, arroz, arroz Simbora Solidão Vai embora Saia daqui Não machuque o meu coração Solidão É o sentimento que causa estresse Que balança um pouco o todo Que causa-se Que causa-se uma depressão Solidão Eu não quero mais sofrer Eu prefiro até morrer Do que passar por isso de novo É paixão É o amor que me leva à loucura Não sei por que comigo a vida é dura E causa-se uma depressão É paixão É o amor que me leva à loucura Não sei por que comigo a vida é dura E causa-se uma obsessão A rocha Solidão Vai embora Saia daqui Não machuque o meu coração Solidão É o sentimento que causa estresse Que balança o corpo o todo Que causa-se uma depressão Solidão Eu não quero mais sofrer Eu prefiro até morrer Do que passar por isso de novo É paixão É o amor que me leva à loucura Não sei por que comigo a vida é dura Que causa-se uma obsessão É paixão É o amor que me leva à loucura Não sei por que comigo a vida é dura Que causa-se uma depressão Uma depressão Ah, quanto tempo a gente não se vê E sou louco pra te amar Que saudade de você Vem, vem, vem amor Que eu estou ansioso Para te beijar E fazer amor gostoso Primeiro Quero te apertar E sentir o seu corpo Colado no meu Ouvir teus sussurros E você dizendo Que eu sou todo seu E como sou Venha Comigo, meu bem Me dá sua mão Fico arrepiado Só de imaginar A gente se amando Em cima do colchão Vem Eu vou fazer você tremer Toda, toda Ver seu corpo arrepiar Ai, ai A gente vai fazer amor Dia e noite Sem ter hora de parar Toco tudo o que quiser Amor, amor Eu vou fazer você gemer Ai, ai Sei que você vai gostar Me abraçando e me beijando Me pedindo pra te amar Primeiro Quero te apertar E sentir o seu corpo Colado no meu Ouvir teus sussurros E você dizendo Que eu sou todo seu Só seu amor Venha Comigo, meu bem Me dá sua mão Fico arrepiado Só de imaginar A gente se amando Em cima do colchão Eu vou fazer você tremer Toda, toda Ver seu corpo arrepiar Ai, ai A gente vai fazer amor Dia e noite Sem ter hora de parar Topo tudo o que quiser Amor, amor Eu vou fazer você gemer Ai, ai Sei que você vai gostar Me abraçando e me beijando Me pedindo pra te amar Sei que você vai gostar Me abraçando e me beijando Me pedindo pra te amar Sei que você vai gostar Me abraçando e me beijando Me pedindo Ai, meu senhor Vem Pra te amar Foi só cruzar o teu olhar com o meu Pra entender que era amor sem fim Bastou sentir o toque da tua mão Pro coração saber que era amor em mim Sentir teu corpo coladinho ao meu Arrinte de tanta paixão Não deu pra disfarçar o meu olhar Que era meu teu coração Foi bom Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em mim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em mim Foi bom ter prazer Foi bom ter prazer Foi muito bom amar você Foi bom ter prazer Foi só cruzar o teu olhar com o meu Pra entender que era nosso enfim Bastou sentir o toque da tua mão Pro coração saber que era morir Sentir teu corpo coladinho ao meu Ardente de tanta paixão Não deu pra disfarçar o meu olhar Que era meu teu coração Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em mim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em mim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em mim Foi bom sentir amor em mim Foi bom sentir amor em mim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Em cada olhar um olhar Em cada cena um de adeus Uma lágrima Foi bom te dar Em cada boca um batom Em cada beijo um sabor Eu sozinho Carente de amor Eu sozinho Carente de amor Em cada planto uma paixão Em cada boca uma solidão Eu aqui da minha janela esperando você Eu aqui da minha janela esperando você Estou perdido Estou perdido Estou perdido Alucinado Sem motivos pra viver Estou morrendo de vontade Precisando de você Preciso de você aqui Pra tirar de minha solidão Preciso de você aqui Pra tirar de minha solidão Em cada olhar um olhar Em cada cena um de adeus Uma lágrima Em cada boca um batom Em cada beijo um sabor Eu sozinho Carente de amor Eu sozinho Carente de amor Em cada planto uma paixão Em cada flor Com a solidão Eu aqui da minha janela esperando você Eu aqui da minha janela esperando você Estou perdido Alucinado Sem motivos pra viver Estou morrendo de vontade Precisando de você Precisando de você Preciso de você aqui Pra tirar de minha solidão Preciso de você aqui Pra tirar de minha solidão Preciso de você aqui Pra tirar de minha solidão Preciso de você aqui pra tirar de mim a solidão